Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Pod do Baister, o podcast do Baister Alô, alô, entre os seis e os doze, tá certinho, olha lá Eu fui ali, aí perguntaram assim, sua profissão E eu fiquei pensando, o cara chega aqui na Baixa.com Ah, vai lá na Baixa.com, é legal, inclusive eu convido vocês todos que estão só ouvindo Vocês podem vir aqui, se cadastrar na Baixa.com, é de grátis Tem o nosso canal no Youtube também, é de grátis também Só ir lá e se inscrever Mas, qual é a sua profissão? E aí eu não sei o que falar Cara, quantos aí tem esse problema? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou o Baister O que você faz? Talvez Com raras exceções Seja ruim Você saber dizer de forma objetiva qual é a sua profissão Ah, claro, eu sou médico radiologista Tá ótimo Eu não tô dizendo Olha a moto Eu não tô dizendo que quem sabe dizer rapidamente A sua profissão é pior É pior, é mais feio É mais pobre Não tô dizendo isso Mas o que eu tô dizendo é que Eu tô gravando aqui o bode E não há a menor noção do que eu ganho pra gravar o bode E de qual o benefício Exatamente Qual é o benefício exato de gravar o bode Bom, se o Spotify faz que nem o Joe Hogan E fala, ó Fecha teu canal do YouTube aí Vem aqui pro Spotify Que eu vou te pagar sei lá o quê Aí tá claro O benefício não tem dúvida Não tem o que discutir Mas eu acho que não vai acontecer comigo não Tudo pode acontecer, né Mas eu acho que não vai acontecer Então não fica tão claro Não estando claro E na maior parte das vezes não vai estar claro É assim Você vai ter que fazer coisas que você não tem a mínima ideia Dá pra quantificar o bode? Provavelmente dá Você chama alguém, quantifica Ver quantos views tá tendo Views não Quantas pessoas estão ouvindo e tal E aí o cara poderia extrapolar Pra quantos desses se tornam cadastrados Quantos se tornam assinantes O quanto isso traz valor pro assinante Vai lá, faz uma conta maluca e tal Mas Como eu chamei de emprego nildo lá no chat A maioria tem esse conceito de emprego nildo Até eu tenho também E tem muita dificuldade Porque as pessoas querem uma relação direta Com fazer ter valor acontecer E ser valorizado Mas vai ser muito difícil Não é uma linha reta Então Você não sabe bem a sua profissão Você não sabe bem o que você faz Você não sabe bem porque você faz Mas você faz Se não fizer, é ferro E se só faço o que me mandam Eu cumpro o meu Como é que é? Eu cumpro a minha obrigação e ponto Ninguém pode falar nada Ferro Mesmo que você tenha uma profissão definida Você tem que ter momentos indefinidos Fazer coisas indefinidas Fazer coisas que você não sabe bem o valor Fazer coisas que você naquele momento Não vai receber nada por estar fazendo Quando eu falo que não pode ser emprego nildo Tanto faz se você é funcionário público Empregado de empresa privada CLT Se você é empreendedor autônomo Em todos eles tem Gente que é emprego nildo Em todos tem gente que não é emprego nildo Não, eu chego na hora Eu faço minha obrigação Eu faço o que me mandam Eu cumpro minha obrigação Saio de lá e acabou Emprego nildo Não interessa Você pode ser autônomo e ser emprego nildo Você pode ser até empreendedor E está cheio de empreendedor E emprego nildo Simplesmente não existe mais emprego E quando eu falo não existe Não quer dizer que não exista Mas quer dizer que está morrendo Em que você possa ser só emprego nildo É o sonho de todo mundo Emprego nildo 9 to 5 Faz só aquela obrigação O resto do tempo vive a vida E tudo bem Morreu, cara Morreu, é ferro Porque é difícil Aí você fala assim Eu falo Ah, eu trabalho no mercado Que mercado financeiro que eu trabalho Não trabalho em mercado financeiro nenhum Não sei nem o que é mercado financeiro Não boto meu pé em mercado financeiro Há 200 anos Já trabalhei Mas não trabalho Mas é fácil falar Ah, trabalho no mercado financeiro Ah é, dá uma dica aí Trabalho no mercado financeiro Qual é a boa? Então, assim Na verdade eu trabalho afastando as pessoas do mercado financeiro Então eu posso falar Qual é a sua profissão? Afastar as pessoas do mercado financeiro Mas talvez Seja a parte mais importante do meu trabalho Porque o pessoal fala assim Ah não, paz Bota as pessoas para fazer esporte Muda a vida Família Não reativo Não sei o que Porque a gente conseguiu afastar a pessoa do mercado financeiro Porque mal ou bem O pessoal ainda está chegando aqui Por causa de mercado financeiro Depois ele fica por causa da paz Basta existir Basta saúde Não sei o que Mas não vai lá na baixa O cara entende opções Toda hora é isso WhatsApp da tia Pô, mandei aí um Um amigo do meu filho Que estava interessado em aprender sobre opções Tá bom, valeu Isso não Assim O que você faz na vida fica Baixa.com opções É, tem gente atual que nem sabe o que é opções Nem sabe nada Mas ficou Mas se eu queria dar alguma mensagem hoje Era essa Não só não saber bem o que você faz Como fazer coisas que você não sabe bem porque faz E que não sabe bem o que você recebe Como ficar aqui gravando um bode Assim A especialização é muito perigosa Porque Cada vez mais Coisas vão desaparecer Ah, eu falei Eu sou médico radiologista Tudo bem Mas Tem máquina fazendo, cara Tem robô operando Guiado por um ser humano Mas até quando? Até quando as mais simples não vão ser feitas sem o ser humano? Sei lá, né Então É Ah, eu Dirijo o Uber Mas pode não ter motorista Pode ser o Uber sem motorista Que é o grande sonho deles É o Uber autônomo É muito rápido, pessoal Não é bom ter uma profissão só E que saiba dizer exatamente o que é, não Não quer dizer que o que eu sou é bom Não estou dizendo isso Não é para me copiar E pode ser que seja tudo idiotice Mas Você vai se especializando cada vez mais E aquilo some Ou É A outra coisa ruim é a localização Você faz uma coisa naquele lugar Isso é bem complicado também Aí dá uma confusão naquele lugar Solta uma bomba Seja lá o que for Então Quanto mais você puder não ter lugar Também é melhor Eu não sei o que eu faço Bem Não sei dizer muito bem o que eu faço E nem aonde É Pensem Em não Em não ter Uma coisa específica Não ter um lugar específico Não quer dizer que você Só possa fazer coisas virtuais Um cara que Sabe montar rede Ou Bombeiro Que for É qualquer lugar Não tem um lugar do mundo Que não precise de um bom bombeiro Bom Cara de rede De seja lá o que for Aí não Médico precisa de qualquer lugar Mas médico já é mais complicado Porque médico Você não chega em qualquer lugar E pode exercer a profissão É muito mais complicado Então Qual é a sua profissão? Afastar as pessoas do mercado financeiro Aonde? Sei lá Qualquer lugar Será que eu estou aqui Ou será que eu não estou? Não sei Tanto faz É isso aí pessoal Um abraço Tudo de bom pessoal Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz